Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, cuiza no final e vamos começar direto com as notícias dessa semana Bem, na verdade não Se inscreva no canal, curta o vídeo, você tá vendo isso aqui Pra plataforma entender que a gente tá sendo assistido, né? E tem algumas pessoas interessadas, pra outras pessoas se interessarem também Então não fica timido aí não, curte o vídeo, comenta se você gostar de alguma notícia Compartilha e se inscreve principalmente, né? Porque o canal ele cresce, mas ele cresce muito devagar Mas eu vejo que tem muita gente vindo ver os vídeos, mas não se inscreve e nem curte nem nada Então vamos tentar interagir um pouquinho mais aí, gente Principalmente se você gostou do conteúdo Se você for hater, deixa também comentários, às vezes a gente responde alguns haters aí, né? Não tem problema Parece muito audácia falando isso daí, mas sim, sempre vem haters comentar Que eu geralmente respondo e oculto a pessoa do canal, aí só ela vê o comentário Mas a primeira notícia dessa semana é que foi liberado o trailer do anime Uzumaki Que é um mangá, é um mangá do Junditos de 1999 E ele na época que foi lançado, ele foi lançado em três volumes Aqui no Brasil ele tinha sido lançado pela Conrad no passado Eu li essa edição da Conrad Que são três volumes pequenininhos E recentemente, eu não lembro, mas eu acho que é a Pipoca Nankin que lançou o Uzumaki Em um volume único, se eu não me engano Eu não tenho certeza, tá? Mas eu lembro de ter visto o Uzumaki recente com uma outra carinha E como é a Pipoca Nankin que tá lançando os outros livros Os outros mangás do Junditos Eu imagino que tenha sido esse também Se bem que tem alguns mangás, dois mangás deles que são de contos Que foram lançados pela Darkside Eu tenho essa edição, ela é muito bonita, ela é muito boa também Por mais que eu não goste das traduções e das edições da Darkside Porque normalmente só são bonitos, né? Os deles são uma bosta Mas esse daí a gente já sabe o conteúdo, né? E a edição ficou muito bem feita Eu gostei bastante E aí liberaram o trailer da animação Na minha cabeça já tinha alguma coisa do Uzumaki lançado como anime Porque o mangá é tão antigo Mas não, nunca teve nada E aí foi anunciado que vai ter essa animação Eu não entendi ainda em quantos episódios vão ser Mas eu acredito que dá pra fazer ali uns 10 tranquilamente E a animação ela já saiu na verdade, né? O trailer dela saiu há duas semanas E a estreia foi dia 29 de setembro Nesse final de semana que passou Gente, tá muito bonito O desenho do Uzumaki é muito bonito Por mais que ele fique bem bizarro ali do segundo Da metade do segundo volume pro final Porque estamos falando de um dito Se você já começou a assistir Deixa aqui os comentários Eu não comecei a assistir Eu vou começar a assistir Eu acho que nesse final de semana Se der tempo Porque agora Nos vídeos de recomendação Eu vou falar um pouquinho melhor Mas eu tô assistindo uma outra série Que já tá na quarta temporada Que é antigo Star Plus Agora Disney Plus Mas esse daí eu falo em outro vídeo E ele tá saindo pela Max O do Uzumaki, tá gente? E aí, pra gente poder falar um pouquinho também Uma outra coisa da Max foi anunciada Que é o filme de uma adaptação Bem, mais uma adaptação do... Ai, nunca acaba Do Stephen King Nossa, eu achei que tinha acabado isso daí Ia sair uma coisinha E ele de vez em quando Mas não, né? Stephen King tá bem alta Acho que ele deve estar vendendo Por 10 reais E eu quero participar da produção As adaptações dos livros dele Porque não é possível Mas o livro Silent Slot dele Que é de 1979 Vai ser adaptado Ele já tem uma outra adaptação Já tem um filme bem antigo Bem antigo, né? Um filme antigo aí E vai ter essa nova revisitação da série Da série Do livro E vai ser também da Max Vai sair direto na Max Não vai sair no cinema Isso que eu acho muito estranho Porque ele tem algumas coisas Que tem muito potencial de cinema Mas eu não sei porque Eles têm insistido em lançar as coisas dele na Max Porque o It fez muito sucesso, né? Eu acho que faria sucesso ser lançado no cinema Se bem que fizeram aí Uma versão recente do Pet Sematary Eu não sei como é que ficou em português, gente Essa nova versão Será que é sim? Não lembro Pet Sematary E ela é bem horrorosa Se for nível aquilo Não lança nem na Max Vende pra lançar Sei lá Na Luke, sabe? Alguma coisa assim Nossa, que filme horroroso aquele E aí Essa série Silence Lodge Por conta do título, né? A gente imagina Que é alguma coisa relacionada A bucharia e tudo mais Mas não tem nada a ver É uma história de vampiro E o vampiro, inclusive Que eles usam na capa E tudo mais É bem parecido com o vampiro Do Nosferatu, né? Aquelas características bem Careca, branco Cabeça chupada E... O rosto chupado, né? E os dois dentões da frente Mas vamos esperar pra ver, né? Óbvio que eu vou ver filme de terror Não tem como E aí, pra completar a nossa Trilogiazinha aqui De anúncios de terror Que não é terror Isso aqui é mais investigação Foi, né? Finalmente liberado aí Um trailer com mais imagens Da série Dexter O Pecado Original E eu fiquei bem feliz Que quem que vai fazer A voz do Dexter Na cabeça do Dexter É o Michael C. Hall Que fez o Dexter Na série original de 2013 E as imagens novas da série Tá... Um visual muito bom Tá um... Tá bem renovado, assim Você vê que realmente É... Tão tentando fazer uma coisa diferente Do que foi feito na série original, né? Porque a série original Era uma série de investigação Né? Não tem... Não tinha aquela Curadoria Pra fazer uma fotografia boa Era uma fotografia simples Mas a história aprendia muito As atuações eram muito boas E aqui no Pecado Original Dá pra ver que eles estão trabalhando Com uma fotografia muito boa Pra série Então, assim Eu tô muito empolgado Eu já tava empolgado Quando saiu a prequel, né? O New Blood Em 2021 2022 Então, com esse reboot aqui Eu não sei se vai ser uma temporada só Mas eu já fico feliz com uma temporada só E aí, né? Conforme tudo que tá aqui Tudo que eu tô falando aqui Tem os links pros trailers na descrição, tá? Depois vocês vão lá olhar E aí, já lembrando aqui, né? Se você chegou até aqui Já se inscreve no canal Vou falar de novo Sim! Assiste! Se inscreve no canal Curte o vídeo E também tem uma coisa pra falar Eu criei um canal secundário agora Que nesse mês de outubro A partir do dia 10 Às 20 horas Eu vou postar sempre um... Não é uma creepypasta Mas é como se fosse um conto de... É um conto, né? É um conto de horror e mistério Até o dia 31 Então, essa é a primeira temporada Vão ser quatro episódios Toda quinta-feira Até o dia 31 A partir do dia 10 Às 20 horas Eu vou deixar o link do canal aqui embaixo Vocês podem ir lá E já tem o trailer anúncio, né? Mas não tem nada lá Vai ser no estilo audiolivro Ou estilo creepypasta, né? Que ficou bem famoso Uns anos atrás aqui no YouTube E aí, se vocês gostarem Me falem o que vocês acharam lá Mas não se esqueça, né? Vai lá Já salva o canal E ativa o sininho dele Para na hora que eu postar A partir do dia 10 Às 20 horas Você já vai receber o aviso De que está disponível E aí, continuando, né? Saiu um trailer também De uma... De um filme Eu não sei se ele vai sair no cinema Ou se ele vai sair só em streaming Ele tem muito cara de filme com stream Para streaming E ele é com a... Ela que fez parte da série Scream, né? O... Pânico Só que fazendo... Não a série, né? A série de filmes Não é a série de televisão Ela participou, acho que foi do 5 O 5 e o 6 E aí, para esse novo, ela foi demitida Ou... É, eu acho que foi isso mesmo E eu achei ela muito boa atriz E aí, ela vai... Esse filme vai ser com ela E ele é como se fosse uma reimaginação Da Bela e a Fera Porém... É nos tempos atuais, né? Ela faz o papel da Bela Só que a Fera A Fera não é meio a Fera Não é um ser real ali Que está ali É como se fosse a consciência dela Ela começa a passar por alguns problemas Tudo mais E aí, num momento de muita dificuldade Que aí, né? Dá no trailer já entender algumas coisas Do que ela passou Ela começa a ver a Fera Na frente dela E a Fera está a todo momento com ela Na casa dela Ou nos lugares Mas só ela enxerga a Fera E a Fera é como se fosse O subconsciente dela Conversando com ela Em tempo real Parece que tem um negócio ali Meio mal resolvido de paixão Entre os dois Eu não sei se vai contar alguma coisa Por que que está ali aquela Fera De se ela existiu mesmo ou não Mas é muito bom E vai ser mais puxado Por comédia Já tiveram outras tentativas De fazer a Bela e a Fera Em uma coisa mais atual Tanto de filme quanto de série Eu sei que tem um filme Com a Vanessa Hudgens Que eu já assisti Mas eu não lembro nada do filme Eu tenho uma memória bem ruimzinha Para as coisas mais antigas Mas eu lembro que não era muito bom não Mas tem uma série Que aí é meio de investigação criminal E ficção científica Baseada também em A Bela e a Fera Que aí é com a atriz Que fez a... Louise Lay Não, não é a Louise Lay É uma outra personagem Na série Smallville É uma série bem legalzinha Eu gostava bastante Elas são acho que 4 ou 5 temporadas Não é muito longa E é bem investigação com romance Sabe? Ai gente Muito farofinha Podre Mas eu gosto dessa série E aí agora A gente vai ter esse filme aí Todo diferente também Meio pra comédia Vamos ver Fiquei bem interessado Eu gosto dessa atriz Eu não vi quem vai fazer O Papo da Fera Mas eu achei que vai ficar bem interessante O jeito que eles vão contar E aí saiu também O trailer de ficção científica Do filme Mickey 17 Que é o filme americano Do bom John Ho Que fez o filme Parasita Que ganhou Oscar e tudo mais O filme coreano Super aclamado E é o primeiro filme dele americano E tava super naquela expectativa Do que que ia ser Porque com Robert Pattinson No elenco Tem um elenco meio grande também Tem outros atores muito bons Tem o Steven Yeun Do Que fez The Walking Dead Tem a Toni Collette Também no elenco E a história finalmente revelada O Mickey 17 Porque ele se inscreve Num programa Onde ele vai ser Ele não morre Eles baixam a consciência dele Depois que ele morre Em um corpo E esse corpo é usado Pra fazer atividades Onde as pessoas Possivelmente vão morrer Então eles fazem clones deles Então ele morre Fazer um clone novo Aí esse clone novo Vai lá fazer as atividades Sei lá Fora da nave Onde eles estão no espaço E aí ela morre Aí eles fazem um clone novo Aí E ele sempre volta com a memória Ele sabe que ele tá sendo reclonado Só que aí Mickey 17 É porque Chega um momento Onde ele morre Eles acham que eles Cremaram o corpo Se desfizeram dele E tudo mais Só que Acontece que não se desfizeram E o corpo dele Mesmo que às vezes Ele não tenha morrido Tá avariado Ele não foi descartado E aí aparece o Mickey 18 Já né Ali E o Mickey 17 Tá vivo Tipo Não desfizeram dele E aí o Mickey 17 Porque vai ter Esse negócio do Ele já tá cansado De ser morto De ser descartado E tem um outro Ele que tem que tá Né É o próximo Que tá na atividade Pra fazer as coisas Então gente Tá com cara de Vai ser um Uma comédia Com ficção científica Meio dramática Eu acho que vai ser bom Esse filme É Da Warner Vai estrear no cinema Ele né Então a gente pode esperar aí Que no dia 30 de janeiro Não sei se vai ser No mundo inteiro Mas a gente vai ter A disponibilidade Desse filme E o Robert Pattinson No trailer Tá muito bom Gente esse cara É muito bom né Olha ninguém imaginou Que o carinha do Crepúsculo Ia virar esse ator E também saiu um trailer Mais assim Completo Do filme Maria Que é a história Biográfica da Maria Callas Ali nos últimos Dias de vida dela E gente Angelina Jolie Eu acho que ela pode Tá entrando ali Finalmente Num papel dramático Da vida dela Porque ela tem Uns papéis icônicos Mas são papéis Não são tipo Meu Deus do céu Que atuação Aqui eu acho que Em quesito de drama Atuação Ela pode tá entrando ali No No Supra sumo dela Então O trailer tá muito lindo A performance Tá muito boa E parece que vai pegar Um período Bem assim Em que a Maria Callas Não tá bem E não tá podendo Cantar Tá com alguns problemas Ali Eu não li a biografia Da Maria Callas Não vi filme dela Eu escuto as músicas Cantadas por ela Mas eu nunca peguei Nada dela pra ver Só a aparição Em outro filme Que as vezes O personagem dela tá lá Então eu não sei Como é que foi Esse final de vida dela Mas Pelo que parece Aqui Ela deve ter tido Algum problema ali Que acabou É... Prejudicando Ela cantar E ela morreu nova Maria Callas Também Então vai acompanhar Justamente esse finalzinho aí Tem uns ensaios Assim Assista Tá aqui embaixo É lindo E aí eu vou fazer Uma menção honrosa Porque ai gente Preguiça Saiu o trailer Do filme da Marvel Thunderbolts Que é o Esquadrão suicida Da Marvel O trailer tá bom Não tá ruim Tenho alguns atores Que eu gosto bastante Nesse filme Então E eu acredito Que pode ser bom Por conta desses atores Que vão estar no filme Né É... Vai ter a Florence Pilgrim De o David Harbour Que parece que são Os principais ali Do Thunderbolt Então eu acho que pode ser Que eles carreguem o filme E vai ter o Sebastian Stein Já Que eu já Ai já não aguento mais Esse personagem dele Não sai dali Mas parece que vai ser Um filme bom E bem de ação Principalmente Porque como tem Muitos personagens ali Mesmo que tenham Os dois principais Eu acho que por conta De ter muito ator principal Vai ter que ter muita ação Porque se ficar só Na apresentação de personagem Ele não vai ter nada Então Vamos ver E já revela Até um pouco mais Ali do Da história No trailer E ai Tem também Gladiador 2 E a gente já sabe Que o Gladiador 2 Lá Né O cara que Vai ser o Gladiador Nesse filme A gente descobriu Que ele é o filho Do Maximus Que é o cara Do primeiro Gladiador Dos anos 2000 Que era o Jihad Butler Né Que fazia ele É Eu não sabia Mas tem o Joseph Queen Nesse filme Eu fiquei bem animado Quando eu vi o trailer Porque o Joseph Queen Ele é a nova promessa E assim Ele é a nova promessa Boa Porque a gente teve Umas promessas Meio ruins Tipo o Chalamet Essa galera aí Tem uns bem ruinzinhos ali E o Joseph Queen Ele já não é tão novo Quanto esses atores Mas ele é muito bom Ainda bem Que o Stranger Things Resolveu Matar ele Na série Porque aí deram Um papel de destaque Nele Pra ele poder ter Aquela morte Bem apoteótica E revelou assim Um ator maravilhoso Pra gente E saiu também O trailer de Bailarina Bailarina Que é Uma Spin-off Do John Wick Aparece o John Wick Nesse filme É com a Ana de Armas Eu gosto da Ana de Armas Mas eu já tô cansado Dessa série O primeiro filme Foi muito bom O segundo filme Foi bem interessante O terceiro Eu já tava cansado E o quarto Gente Ai Sabe aquele filme Que você vai assistindo Ele vai cansando Porque é cena de ação 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 Aí dois diálogos Ação 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 é muito bem feita Mas é o quarto filme Já gente Aquele filme É tiroteio E gritaria E luta É cansativo Sabe A primeira meia Meia hora Você fica interesse Pelo menos eu Tá Meu canal Minha opinião Se você não gostou Cria o seu canal Dá a sua opinião Eu gostei do filme Dos três primeiros Porque ainda tinha Uma história ali Meio envolvente Mas chegou ali no quarto Pra mim Foi só Ai Essa é a história Tá Vamos lá Deira abaixo Só na luta E aí fica muito cansativo É Sabe Sei lá Parecia que eu tava vendo Não sei Os vídeos que aparecem Na academia Lá Que eu faço Que ficam Com as telas ligadas Com o pessoal fazendo Lutando Treinando Luta Essas coisas E aí Me cansa Sabe Não gostei Não gostei E esse Barlarina Parece que vai ser Um começo Vai ser um John Wick 1 Vai apresentar Personagem Blá 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 E é isso Saiu o trailer Vai lá ver E aí Como notícia Parece que tá Tá aí Mesmo Pra acontecer Uma sequência De Goonies Em 2026 Essa sequência Eles já estão falando Há muito tempo Dessa sequência Do Goonies Não É oficial Mas é um rumor Muito concreto De que pode ser Que vai acontecer E é o filme Do Steven Spielberg Super bem aclamado Tem aí A trilha sonora Várias Várias não Acho que duas Ou três músicas Feitas pela Cindy Lauper E tem o ator Que tá em alta Que é o Kim Yu Kwan Que fez O filme Tudo em Todo Lugar Ao mesmo tempo E agora tá Em todos os filmes De Hollywood E também tem O rapaz Do Sociedade Do Anel Que eu não lembro O nome do ator Mas é o que faz O Sam Ele tá nesse filme Ele é bem pequenininho Então gente Não sei até onde Esse rumor Vai ser real Ou não Mas é um projeto Que pode ser Que saia E Steven Spielberg Tá precisando De alguma renovação De coisa mais jovem Assim Porque vai fazer Uns anos Que ele já não faz Nada no estilo E tem também Uma coisa Que eu achei Bem curiosa É que O Harry Potter Ah o primeiro Eu não sabia Que a Max Não tinha no mundo inteiro Ela não tem No mundo inteiro Né Inclusive na Inglaterra Na Inglaterra Quem distribui As produções Da Warner Quem tem um acordo De distribuição É a Sky Né Produtora Distribuidora E aí a Sky Tem um acordo Com a Warner De que os produtos Deles vão ser Distribuídos Até 2025 Porém foi lançado A Max E a Max Vai chegar Agora em 2024 Acho que é 2024 Ou 2025 Na Inglaterra E aí A Sky Tem um acordo De distribuição Inclusive Exclusivo Das Das produções De Harry Potter E dentro Dessas produções Estavam ali Né Qualquer coisa Que fosse feita No futuro E já tinha Meio que em prévia A série Que iria ser feita Do Harry Potter Que tá em produção Foi anunciada E os filmes Só que aí A Warner Ela tá passando A perna Na Sky E não lança nada Então por isso Que tá demorando Pra sair Harry Potter Porque segundo A Sky A Warner Tá burlando O acordo Pra que ele Só lance em Harry Potter Depois que o acordo Acabar Porque aí fica Todos os lucros Obviamente Pra Própria Warner Porque a Warner Sabe que vai ser Um sucesso A série Do Harry Potter Só que assim A Sky Ela teria o direito De distribuição Da série Assim como também Eles seriam Investidores Eles tem uma Porcentagem lá Mínima Que eles tem Que investir Na produção Pra poder Distribuir E esse E esse era O acordo Contratual Deles E aí A Warner Tá enrolando Falando Não Não vamos fazer Não tem nada Certo Ainda a gente Não sabe Se vai fazer Minha cara E aí Fala que não Não vamos E tá anunciando Pro mundo inteiro O negócio E aí A Sky Agora tá Processando A Warner Por conta De distribuição Dos produtos Né Das mídias De Harry Potter Então gente Isso daí Tá sendo Um embrólio Meio esquisito E pode ser Que por conta Disso Ou atrase Harry Potter Né Ou tenhamos Algumas complicações Aí no lançamento Da série Porque Se o maior Investidor É a Warner E o segundo Maior é a Sky Provavelmente Decisões Né Podem ser tomadas Tudo mais Só que também Se a Warner Começar a produção Agora Do Harry Potter A Sky Teria que ter Direito de participação Porque ela tem Né Dentro do acordo Que ela teria Que investir também Só que a Warner Tá burlando Ela Não tá acontecendo Nada Então Por conta disso Pode ser Eu entendo Tá O acordo Acaba em 2025 Então eles só poderiam Começar a produzir Harry Potter Depois de 2025 Mas a série Tá anunciada Pra ser lançada Em 2025 Então pré-produção Tem que estar pronta Roteiros Todos prontos Pra Sei lá Acabou o acordo No dia seguinte Começar a gravar Só que aí Não podem fazer Pré-produção E nem nada Pra poder gravar Então gente Assim E o pior Que assim A Sky Ela tem Essa negociação Só pro Reino Unido Então Eu acho Meio estranho Atrasarem Uma coisa inteira Por conta Da Sky Porque a Warner Ela tem Muito material Britânico Muita coisa Que é produzida Na Warner Reino Unido E Por que que não Tem a Max Ainda lá Pra eles Fazerem Isso Olha gente Eu só sei de uma coisa Harry Potter É de assim De anão Alguém Sei lá Manda um sal grosso Pro Reino Unido Fala ó Dá um banho de sal grosso Nos livros E fala Vamos tirar essa Orucubaca Né Porque A gente tem Autora Que não para de falar Bosta Tem a A produtora Causana em cima Um monte de Autor Se enfiando Em Em polêmica Olha Tô achando Que isso daí Já tava amaldiçoado Vamos segurar Harry Potter aí Por uns Dez anos Sem fazer nada E aí lança Né E aí Uma notícia fofinha Pra gente encerrar Aqui Né O Não Bruce Williams Né Porque Ele infelizmente Tá com Aí com demência Vai fazer alguns anos E não tá mais atuando Tá fazendo mais nada Mas o Harley Joel Oseman Que é quem fez O Sexto Sentido Junto com o Bruce É Pra comemorar Os 25 anos De lançamento Do filme Sexto Sentido Na entrevista Ele fala Que durante Muitos anos Depois que ele estreou O filme Né Que é um filme Muito pesado E o Joe Ele tinha um papel Muito importante Na história Os dois Ficaram muito amigos E ele tinha Dez anos de idade Quando ele fez Esse filme Quando esse filme Foi lançado Ele falou Que a secretária Eletrônica Todo dia Que ele chegava Tinha uma mensagem Do Bruce Williams Ligando E a mensagem Era Tô ligando Só pra te dizer Oi Quando ele chegasse Da escola Ter lá O Bruce Williams Apoiando ele Eu não sei Como é que era A relação Do menino Com a família Ou como Ficou essa relação Deles Mas ele falou Que durante Anos Ele recebia Todo dia Uma mensagem Ali do Bruce E eu fiquei Bem quentinho Porque agora A gente Vendo Tudo esse Né O que tá acontecendo Com o Bruce Williams Ele tá piorando Cada vez mais E o Joe Osmond Ele teve Ali alguns Probleminhas Com a fama Depois Não desse filme Acho que ele chegou A fazer um ou outro Ali né E ele sumiu Depois durante Muito tempo Então Ele tem feito O filme Coisas mais Atualmente Ele tem feito Papéis que fogem Do estereótipo Do que Ele seria É Forçado a fazer Né Porque muito ator Acaba fazendo Papéis muito Parecidos Com O que fez Na infância Pra dar Aquela Nostalgia E aí É essa notícia Fofinha E aí Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo De hoje E Se inscreva Aqui no canal Não esquece Eu vou deixar O link Do canal Secundário Aqui Onde vão sair Creepypastas Durante Quatro semanas Aí Pra vocês Assistirem Até o dia 31 Às quintas-feiras Às oito horas Da noite A partir do dia 10 Se inscreve Aqui Se inscreve Lá Corta Comenta E aí A gente Se vê No próximo Vídeo E também Antes de se ver No próximo Vídeo Vai lá Assistir O vídeo Do final De semana Que eu Fiquei Quase Três Semanas Escrevendo Aquele Roteiro E ficou Muito Bom Diga-se De passagem Mas A gente Já sabe Como é Que o Youtube É Com Vídeo A CIDADE NO BRASIL